Hoje é comemorado o dia do trânsito e essa data marca o encerramento das atividades da Semana Nacional do Trânsito e é sobre isso que a gente volta a conversar com o Bruno de Oliveira, que tem mais informações. Diga lá, Bruno. Pois é, exatamente, Giovana. O evento que está no calendário todos os anos tem como objetivo conscientizar os motoristas sobre as normas de segurança no tráfego. Ainda há pouco, para encerrar a programação desta semana, às 5h30 da tarde, nós tivemos um painel no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, com o objetivo de discutir normas de segurança viária e também a preservação de vidas nas rodovias. Um pouco antes, às 3h da tarde, nós tivemos uma blitz educativa do Detran na Avenida Iguaçu, aqui na região do bairro Rebouças, em Curitiba. Uma área bastante movimentada, inclusive. O Dia Nacional do Trânsito foi criado em 1997 e hoje, dia 25, data em que se celebra este dia, nós temos o encerramento da Semana de Programações da Semana Nacional do Trânsito. No Paraná, na abertura, o governo anunciou, inclusive, uma medida muito interessante, que é a adesão ao programa Bom Condutor, que tem como objetivo dar descontos em produtos no comércio para bons motoristas. Lembrando que 11 mil empresas devem aderir a essa iniciativa, que deve começar, segundo previsões do governo do Estado, até o final deste ano. Encerrando, então, mais uma edição da Semana Nacional do Trânsito, criada lá na década de 90, a gente tem, então, essa novidade no Estado do Paraná também, Giovana. Muito bacana, né? Muito bacana, Bruno. É bom premiar os motoristas que têm aí uma boa postura no trânsito, respeitando esse espaço que é coletivo. Muito obrigada pelas informações e uma boa noite para você.